Olá amigos, tudo bem? Excelente terça-feira para todos nós e boa tarde. Boa tarde. Mãe e filho baleados por traficantes e a família expulsa da casa construída com dificuldade. Traficantes escondiam drogas no terreno e disseram que os entorpecentes estavam sendo roubados pela família. Está presa a professora que confessou ter matado a esteticista que estava grávida do marido dela. A mulher disse que não tinha intenção de matar e apenas se defendeu. Mas a polícia acredita que foi um crime premeditado. A vítima foi ferida com 10 facadas. Cresce o mercado de roupas usadas. Os brechós em lojas físicas ou na internet se tornam opção para se vestir bem pagando pouco. O brechó da atirícia deu tão certo que ela resolveu dar um tempo na profissão de decoradora. Ofertas de emprego. Selecionamos vagas para técnico de enfermagem, copeira, auxiliar de cozinha. Cozinheiro, auxiliar administrativo, recepcionista, encarregado de armazém e tem muito mais. Empresário de 32 anos é assassinado em Vila Velha. Ele trabalhava com compra e venda de carros e imóveis. Foi morto por dois homens numa moto. Uma verruga que você não dá importância. Pintas escuras pelo corpo ou uma ferida difícil de cicatrizar. Médicos alertam para os sinais do câncer de pele. Chuva forte, ventania, raios, os prejuízos e transtornos. No interior do estado um muro caiu sobre mãe e filho. Os bombeiros atenderam a várias ocorrências. Luísa Dyer mostra o que você pode fazer com cola quente. Pode ser um chaveiro descolado que você pinta com caneta. Pingentes para colar. Basta usar a criatividade. O principal causador dos endividamentos. Projeto aprovado em comissão do Senado propõe limite para juros do cartão de crédito. E o especialista dá dicas para o consumo consciente. Boa notícia para a educação capixaba. O Espírito Santo foi o estado brasileiro com o melhor desempenho em ciências e leitura nas provas do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Na semana passada, seu Hernande pediu a ajuda do Tribuna Notícias. Precisava reencontrar a família que ele não via há 30 anos. Seu Hernande tem doença grave e queria esse presente de Natal. Missão cumprida. Graças aos amigos do TN, chegaram de Aracruz e Nova Venécia os irmãos dele. Um abraço emocionante, lágrimas de alegria e uma certeza. Pelo menos eu morrer e eu já vi isso. Obrigado aos telespectadores. Olha, você vai vir já já. Voltamos? Bem rapidinho, amigos. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês aí? 6 de dezembro, estamos na terça-feira. Ai, 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 ai. Já chegou a hora. TN no ar. Boa tarde a todos, tá? E está na cadeia a professora que confessou ter matado a amante do marido na Praia da Costa em Vila Velha. A vítima estava grávida de 3 meses e levou pelo menos 10 facadas. No primeiro depoimento, a professora mentiu. No segundo, mudou a versão. Samanta, que recriminava o adultério e o aborto nas redes sociais, confessou o crime, mas disse que matou em legítima defesa. Na hora de ser apresentada à imprensa, Samanta Novaes da Silva, de 39 anos, escondeu o rosto. Mas de nada adiantou. As fotos da professora foram divulgadas pela polícia. Ela prestou um novo depoimento na divisão de homicídios e, desta vez, mudou a versão. Confessou o crime, mas disse que agiu em legítima defesa. Ela confessou o crime apresentando a versão de que, no momento que ela foi ao apartamento da vítima, em dado momento, a vítima estava com uma faca na mão. A vítima apontou a faca contra a Samanta e, em dado momento, ela se atracou com a Samanta e com a vítima. E aí houve um golpe inicial na parte da perna da vítima e, depois, um golpe na lateral, pela região da barriga, pela explicação dela. E, depois, ela não se lembra mais dos demais golpes. Gleice Kelly Nicolau tinha 29 anos e estava grávida de três meses. O crime aconteceu no apartamento onde a esteticista morava. O condomínio fica na Praia da Costa, em Vila Velha. Samanta contou que foi até o local apenas com a intenção de conversar sobre o triângulo amoroso e sobre, também, o filho que Gleice esperava. Mas as duas teriam discutido e o rumo da história mudou. Ela confirmou essa postagem, ela foi um ato impensado e ela se arrepende também. Coisas de quem estava, mesmo, bastante transtornada por conta de toda a situação do triângulo amoroso que havia. A Gleice Kelly foi morta na última sexta-feira, por volta de 10h30 da manhã. Horas após o crime, a Samanta veio aqui na divisão de homicídios, se apresentou à polícia e negou o envolvimento na morte da esteticista. Disse que, no momento do crime, estava em um supermercado, fazendo compras e, inclusive, entregou um cupom fiscal ao delegado. Mesmo assim, a polícia solicitou a prisão dela à justiça. É que havia várias evidências de que a Samanta já vinha ameaçando a Gleice há meses. Nesse áudio, a professora deseja a morte do filho que a esteticista esperava. Perde, então, esse neném. Mas eu amaldiçoo esse neném em nome de Jesus. Até um assalto teria sido forjado para tirar a rival do caminho. Ela marcou com a minha irmã no shopping, ela criou uma situação para levar do shopping até o escritório. Quando chegou numa rua, que inclusive era até uma rua sem saída e tal, veio um cara de bicicleta e jogou a bicicleta na barriga da minha irmã. Caiu no chão, com cólica e tal. A carteira dela ficou no local, ele não levou nada da minha irmã. Logo após esse suposto assalto, Mary Ellen deu um ultimato ao namorado da esteticista. Falou que temia pela vida da irmã e era para ele escolher com qual das duas queria ficar, Samanta ou Gleice Kelly. Para mim, isso é coisa mandada. Agora é o seu momento de decidir o que você quer. Para a sua vida, para a vida de vocês e para a vida dessa criança. De um lado ou de outro, você vai fazer alguém sofrer. Você tem que decidir, porque você vai levar isso até quando. Esse sofrimento vai perpetuar até quando. Nas redes sociais, a professora recriminava o adultério e era contra também o aborto. Ela, que não tinha passagem pela justiça, agora é investigada por homicídio qualificado. Samanta foi encaminhada ao Centro de Triagem Feminino de Viana no início da noite desta segunda-feira. Agora a confissão dela apenas corrobora as nossas investigações. Bom pessoal, por enquanto a prisão de Samanta é temporária por 30 dias e pode ser prorrogada pelo mesmo período no decorrer desse inquérito. O depoimento que você vai ouvir agora é de arrepiar e se indignar, Ingrid e amigos. Traficantes expulsaram uma família de um bairro da Serra. Das ameaças, os criminosos partiram para os tiros. Mãe e filho de 4 anos foram baleados e tudo começou depois que os traficantes abriram uma boca de fumo e passaram a guardar drogas perto do terreno da família. O jardineiro, que pagou 13 mil reais pelo lote e começou a construir uma casinha, deixou tudo para trás para salvar a vida dos filhos e da esposa. Do hospital infantil em Vitória ao hospital Jaime Santos Neves na Serra. Uma viagem que este jardineiro faz todos os dias ida e volta para acompanhar o filho de 4 anos e a mulher, os dois internados, vítimas de um tiro. A esposa e a criança foram alvos de traficantes que não querem a família no bairro. Minha mulher trabalha só em casa, né? Aí, do lado da casa dela, então abriu uma boca. Há uns 4 meses para cá. E eles passaram a esconder droga uns 80 metros para baixo da minha casa lá. E diz ele que essa droga sumiu. E ele quem? O traficante lá, o traficantezinho. Sumiu a droga e começaram a jogar a culpa num rapazinho de 14 anos, que é meu enteado. O meu enteado não gosta nem de droga, não gosta nem de ver droga. Toda hora eu escutava ele falando, vamos matar. Vamos matar ela e as crianças vão ficar chorando. Mas mata as crianças também. Entendeu? A gente ouvia tudo isso aí, mas eu peguei o telefone umas 3 vezes para ligar para a polícia. Mas não tive o coragem, com medo, de resolver e matar a gente antes. Na última quinta-feira, a esposa do jardineiro estava com o filho em uma feirinha no bairro Serra Dourada 2, em Serra. A polícia contou que um dos traficantes locais passou de bicicleta e atirou contra a mãe e a criança. O disparo acertou as costas do menino de 4 anos e perfurou o pulmão dele. Quase acertou no coração. O mesmo tiro também feriu a mãe no rosto, na altura do maxilar. Alguns moradores da rua ajudaram a acalmar os dois, até que uma ambulância chegou e fez o socorro. O jardineiro estava em casa neste momento. Logo que recebeu a notícia, ficou desesperado e viu que a única opção era sair do bairro. Pensei assim comigo, falei, meu Deus, não sei o que está acontecendo, não sei o que... Eles podem voltar a matar a gente. Eu nunca vi uma coisa dessa. Deu que perder a saída da casa da gente, abandonar a casa da gente por causa disso aí. Ainda com medo, o jardineiro conta que o terreno foi comprado por 13 mil reais. Ele começou a construir uma casa no local, mas vai ter que deixar tudo para trás para proteger a família. Saí, já saímos, já saímos. Graças a Deus saímos, já estão em outro canto e agora nós vamos esperar a mulher se recuperar para ir para outro canto. Triste isso, né? Vivendo essa situação. Triste, triste mesmo. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local e estão investigando os suspeitos. No dia do crime contra a esposa, a polícia militar ajudou o jardineiro a sair da casa. Agora, ele espera a saúde da mulher e do filho melhorar para poder seguir em frente. Eu nunca pensei em ver o que aconteceu isso com a minha família e de graça. À toa. Qual a culpa que o senhor tem? Nenhuma culpa. Ainda estou querendo entender o porquê que fizeram isso. Covardia. É, o senhor não entende e nem a gente. Só não dá para se conformar com um bandido impondo esse terror e expulsando famílias do local onde escolheram para viver. É inaceitável. A polícia diz que investiga o caso, mas a família também precisa formalizar uma denúncia na delegacia. Que absurdo, né, Ingrid? Que situação ruim, né? Que esse jardineiro tenha muitas flores na vida dele, porque está difícil, viu? É verdade. A questão de formalizar uma denúncia, na verdade, ele não fez por medo ainda, né? Tomara que a polícia pegue esses bandidos. Olha, uma ferramenta poderosa, praticamente ao alcance de todos nós. Tem muita gente se dando bem com vendas pela internet. E o comércio virtual não precisa ser de produtos novos, não. A gente descobriu um brechó que tem uma loja física, mas que bomba mesmo é com as vendas no mundo eletrônico. Parece, mas não é. Nós não estamos numa loja chique do shopping, mas sim num brechó ou bazar, como vocês preferirem. O negócio de roupas e acessórios usados é da Marcela e da Trícia. Começa com as fornecedoras, né? Elas trazem as roupas pra gente e a gente dá uma avaliada na roupa, faz uma triagem e a gente fica com a roupa, conseguindo a roupa. E dentro de um prazo médio de 30 a 40 dias, a gente paga essa fornecedora. Muitas dessas fornecedoras também são nossas clientes, ou seja, elas compram a roupa semi-nova, mas elas também trazem as roupas delas pra gente. Apesar de usarem um espaço físico, quase tudo acontece na internet. A gente faz a postagem de um look, a gente prepara um look bacana, tira foto, posta essa foto. E aí as clientes vão marcando o interesse pela foto. O negócio deu tão certo que a Trícia deu um tempo na profissão de decoradora. Não sabia que eu tinha esse lado da moda, mas eu descobri, estou apaixonada e abandonei totalmente a decoração. Estou super satisfeita. Os sites que vendem produtos usados na internet tiveram aumento significativo nas vendas no último ano. O mais acessado, por exemplo, aumentou em mais de 100% as vendas. E um dos atrativos desse negócio é o preço. Aqui no Bazar das Meninas, esta calça, que na loja custa mais de 400 reais, aqui custa 80. Aqui você consegue sair com uma blusa, com um sapato, com uma calça por 150, 200 reais. Sem estourar o cartão. Sem estourar o cartão, exatamente, que é o principal. Para esta economista, o mercado de vendas de usados pela internet é um fenômeno positivo para a economia, principalmente no momento de recessão econômica como este. Primeiro é a consolidação das vendas pelos meios eletrônicos, que é uma realidade, está se tornando e está se confirmando. Em segundo lugar, é a oportunidade de comprar um preço mais baixo. Como a gente está em recessão, então isso naturalmente atrai mais consumidores para esse tipo de venda. Só que algo deve ficar bem claro. Se as vendas virarem um negócio, como o Bazar das Meninas, é preciso seriedade e comprometimento. Todo negócio tem que se pagar e principalmente o pequeno empreendedor não pode perder essa questão de vista, porque é essa visão que vai dar a sustentabilidade do negócio dele. Porque ele vai poder corrigir eventuais erros de custo, de alguma coisa, que vai dar a vida mais longa para a empresa dele. É claro, para dar certo, as vendas virtuais devem mesmo ser tratadas como um negócio mesmo, né? Parabéns para Marcela e Trícia, que aproveitam essa oportunidade fantástica. Uma angústia amenizada. Na semana passada, mostramos o apelo do seu Hernande. Muito doente, ele ligou para a TV fazendo um pedido muito especial. Queria reencontrar os irmãos. E a nossa reportagem, Ingrid e amigos, deu certo. Dois irmãos do aposentado entraram em contato com a nossa produção e a gente fez uma surpresa emocionante para ele. Vamos conferir na reportagem da Gaúcha, Luciana Leite e do Alex Nepomuceno. Entre as tantas surpresas da vida, Hernande Pereira Fantichelli surgiu para fazer um pedido que emocionou os capixabas. Reencontrar os irmãos. Quer dizer que eu estou precisando de VX, que eu não estou muito bom. Eu estou doente desde 2010. Um problema difícil. Só queria VX. Com câncer no esôfago e problemas cardíacos, o seu Hernande encontrou na TV Tribuna a esperança de realizar esse sonho. E para a nossa alegria, tudo deu certo. Três dias depois de contarmos a história dele para todo o estado, nossa equipe voltou à Nova Almeida na Serra. Mas dessa vez, com dois convidados mais do que especiais. Um vindo de Aracruz e o outro de Nova Venece. Um encontro esperado por décadas. Na semana passada, o seu Hernande deu uma missão bem difícil para a gente, né? São 11 irmãos ao todo e muitos acabaram saindo aqui do estado. Mas graças à nossa matéria, a gente conseguiu encontrar dois deles e hoje eles estão aqui. Aqui é o seu Fernandes, que é o irmão mais velho. E esse aqui é o Roberto. É, a gente assistiu a matéria e viu. Aí assim que eu recebi, imediatamente eu entrei em contato com a tribuna. Agora o seu Roberto também faz muitos anos que não encontra o seu Hernande, né, seu Roberto? Faz quanto tempo? Tem uns 28 anos, não sei, essa média assim. E aí como é que o senhor ficou sabendo? Gente. Fala meu irmão que passou a mensagem pra mim. O senhor descobriu que o seu Hernande estava por aqui. Como é que foi na hora? Ficou preocupado, ficou nervoso? Fica, né? Fica mesmo. Pode-se um pouquinho. Então agora a gente sai daqui da Bracia de Nova Almeida e vamos lá pra casa do seu Hernande fazer essa surpresa e trazer esse presente de Natal antecipado pra ele. Então vamos embora. A gente já tá na frente da casa do seu Hernande e da dona Carmen. O que eu combinei com o pessoal é o seguinte, eles vão ficar aqui no carro, a gente vai entrar, bater um papo com o seu Hernande, como se nada estivesse acontecendo. Aí meu equipamento vai dar problema, eu vou ter que vir aqui fora buscar pilha pro meu microfone. E aí depois eu entro com os irmãos dele, vamos ver como é que vai ser isso. Mais ou menos vamos chamar a dona Carmen aqui, ver se tá em casa. Dona Carmen? Oi? A gente voltou. Vamos lá dentro conversar com ele, ver como é que tá. Depois que a gente fez a matéria lá na semana passada com o senhor, eu vim saber como é que foi. Aconteceu alguma coisa? Alguém entrou em contato? Alguém apareceu, seu Hernande? No outro dia logo, ele ligou pra mim. Quem que ligou? Meu irmão. Conversei com ele. Ficou de vir cá já. É, tá acabando a minha pilha? Tá. Tá cheando aqui. Eu vou lá fora trocar. Vamos acabar com isso? Vamos lá, vamos lá. Ô seu Hernande! O que que o senhor acha de levantar e vir aqui e me dar um abraço? É! Você sabia que eu tava te enrolando? Aqui quem eu trouxe pra você? Aqui. Fernandes e Roberto. A conversa dele eu sabia. Ei, meu irmão. Pra você, minha querida. Tá bom? Eu tô aqui. Sofrendo. Vou tratar um pouco da saudade. Quanto tempo, meu irmão. E você, minha cunhada? Tô aqui na luta. É, vou perto. Vou perto, é. O encontro, depois de mais de 26 anos, finalmente acontece. Do abraço apertado, nasce a emoção que logo se transformou em lágrimas de felicidade. A partir de agora, vocês não vão mais perder contato? Sim. Agora eu não vou perder o contato com ele, mas porque eu sei onde ele tá, né? A nossa missão ainda não acabou. Agora eles querem encontrar uma irmã que mora em Vitória. Lúcia Helena Fantichelli, conhecida como Nega. Mas enquanto ela não aparece, o trio aqui vai botando a conversa em dia. Um presente de Natal que chegou um pouco mais cedo, mas foi dado com todo o amor do mundo. Prazer, Deus, cara. Pelo menos eu morrer e eu já vi isso. Olha, quem conhecer a Lúcia Helena Fantichelli, conhecida como Nega, entra em contato com a nossa produção, tá? Ô, seu Hernandes, eu queria tanto poder ajudar muito mais o senhor. O senhor ainda vai viver muito pra curtir toda a família. A gente tem certeza que os outros irmãos vão aparecer pra fazer uma visita logo, logo. Um abraço forte de toda a família tribuna pro senhor. A alegria de divulgar vagas de emprego pra você. São chances pra atendente de estética, auxiliar administrativo, consultor de vendas, recepcionista, encarregado de armazém e analista financeiro. Cadastro no site psicoespaço.com.br Um empresário de Guarapari foi morto a tiros em Vila Velha. Veja. A vítima, identificada como Geucimar Lopes, tinha 32 anos e trabalhava com compra e revenda de carros e imóveis. Segundo testemunhas, o empresário passava por esta rua, quando foi abordado por dois homens em uma moto. Os atiradores fugiram em direção ao bairro Vale Encantado. De acordo com a polícia, nada foi levado de Geucimar. O empresário morava em Guarapari, mas foi morto no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. A motivação do crime está sendo investigada pela divisão de homicídios. Olha, a polícia confirmou que a vítima estava com uma arma na cintura. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha investiga o caso. Até agora, ninguém foi preso. Saímos desta notícia triste e vamos para uma boa notícia para a educação capixaba. O Espírito Santo foi o estado brasileiro com o melhor desempenho em ciências e leitura nas provas do programa internacional. De avaliação de estudantes, o PISA. Em matemática, ficamos em segundo lugar, atrás apenas do Paraná. Legal. A avaliação em 70 países é feita a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O estado ficou com média de 435 pontos, enquanto a média dos estudantes brasileiros é de 401. Olha, um temporal provocou muitos estragos em cidades do norte e noroeste do estado. Em Nova Venécia, um muro caiu sobre mãe e filho no bairro Altoé. De acordo com a Defesa Civil do município, a criança de 2 anos ficou gravemente ferida. Ela e a mãe de 20 anos foram encaminhadas a um hospital. Já em São Mateus, os bombeiros atenderam várias ocorrências. Esse vídeo mostra a tempestade se formando, nuvens escuras e carregadas. O vento forte derrubou árvores e várias estruturas, entre elas a cobertura desse posto de combustível e da catedral da cidade. Nesse trecho, o asfalto cedeu e o caminhão ficou preso. Nesta outra imagem, ruas alagadas próximo ao mercado municipal. O temporal também inundou o estacionamento desse supermercado. Em São Gabriel da Palha, a ventania, acompanhada de chuva, destelhou casas e também arrancou árvores. E olha a previsão de mais chuva para essas regiões. E você percebeu a quantidade de raios que atingiram a grande vitória na madrugada de ontem? Não percebeu? Sono pesado, hein? Foram 26 em apenas duas horas. O barulhão assustou muita gente entre 4 e 6 da manhã. Para hoje, não há previsão desse fenômeno. Segundo o Climatempo, os raios e trovões são normais para essa época do ano e devem acontecer com frequência até o fim do verão, acompanhados geralmente de pancadas de chuva. De hoje até o final de semana, o sol deve voltar a aparecer em todo o estado. Só para o norte e noroeste de Capixaba tem expectativa de chuva forte com raios e trovões até a próxima quinta-feira, último dia de lua nova. Três adolescentes foram baleados em Central Carapina, na Serra. Um deles acabou morto. Os adolescentes caminhavam pela Avenida Vitória, em Central Carapina, na Serra, quando os tiros começaram. Um deles acabou morto após ser atingido por vários disparos. Era ele, Lucas Pereira de Oliveira, de 16 anos. Segundo a polícia, o adolescente não tinha passagem pela justiça, mas a família que mora próxima ao local do crime preferiu não falar sobre o assunto. Os criminosos chegaram de carro por volta de 8 horas da noite. Eles pararam o carro aqui na esquina e dois homens desceram. De acordo com testemunhas, foram mais de 10 disparos. Os tiros atingiram três amigos que passavam aqui pela rua conversando e ouvindo música. Após o crime, os bandidos voltaram para o veículo, deram o cavalo de pau e fugiram em direção ao interior do bairro. Mas os outros dois rapazes não saíram ilesos. Um deles, de 14 anos, foi baleado nas nádegas e o outro, não identificado, tomou um tiro no dedo. Na rua em que tudo aconteceu, moradores têm medo de falar sobre o que viram. Dizem apenas que a situação está complicada no bairro. Por enquanto, nenhum suspeito do crime foi detido. Agora, pessoal, entre os grandes vilões dos endividados está o cartão de crédito nosso de cada dia. As taxas de juros são altíssimas. Chegam a quase, eu achei sempre um absurdo, 500% ao ano, Ingrid. Se pudessem aposentá-los, né? Mas a situação pode mudar. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na semana passada o limite para essa taxa e a redução seria drástica. Quando o assunto é dívida de cartão de crédito, a preocupação de todas é a mesma. Vai virando uma bola de neve quando você vê o negócio está desse tamanho. Rosimeire sabe bem as consequências de não conseguir quitar o cartão de crédito. E foi por causa dos juros que a autônoma teve o poder de compra prejudicado. Comprei, paguei a primeira, a segunda, mas na terceira eu já me apertei um pouquinho. Não tive condição de pagar. Aí o que aconteceu? Cheguei, tentei entrar com eles para poder abaixar os juros, mas eles não abaixaram. Aí quer dizer, eu estou em restrição em cartão por causa disso aí. Os juros absurdos demais. Atualmente a taxa de juros do cartão de crédito chega a quase 480%. Um projeto de lei que já tramita no Senado pode ser a solução do consumidor. Isso porque a intenção é limitar os juros do cartão de crédito a duas vezes o valor do Certificado de Depósito Interbancário, o CDI. O CDI vai facilitar muito para a vida do consumidor, principalmente aqueles que têm empréstimo no cartão de crédito ou usam aquele famoso rotativo. O CDI ano está em 14%, bem diferente dos 475% do cartão de crédito atual, da fórmula atual. Digamos que o consumidor esteja devendo mil reais no cartão de crédito com a fórmula atual. E hoje, 5 de dezembro, no decorrer de um ano, vai para 5.750 reais. Com a nova proposta, os mesmos mil reais, a taxa CDI de 14%, multiplicando por 2, que é o projeto, o consumidor passa a dever, depois de um ano, 1.280 reais. Mesmo com uma redução de 95% na taxa de juros, o especialista orienta que não vale a pena atrasar o pagamento da fatura. Esses juros de 28% ao ano ainda são altos na economia. Ou seja, o consumidor, ao fazer compras com cartão de crédito, é importante anotar essas compras. Porque de pouquinho em pouquinho, a fatura chega num valor que aí o consumidor acaba pagando o valor mínimo da fatura. E aí vai incorrer nesses juros que ainda são altos. Mas se a situação financeira apertar e ficar impossível arcar com a dívida em dia, negociar é a melhor solução. Na hora do aperto, a negociação é sempre a melhor solução. Coloca as informações na mesa e negocia, colocando sempre o valor que pode ser pago, principalmente em parcelas. Que ele pode pagar, que o bolso vai dar para pagar. Quer dizer, uma vez pactuado o valor da negociação, tem que honrar esse compromisso, senão perde a credibilidade no mercado. Volto a afirmar, 400%, mais de 400% de juros no cartão de crédito, estava quase chamando o Chapolin Colorado para nos ajudar. Depois da votação no Senado, o projeto segue para a Câmara. Em seguida, se aprovado, vai para a sanção presidencial. Sabe aquela verruga que parece inofensiva? As pintas escuras pelo corpo ou uma ferida difícil de cicatrizar? Pois é, é bom ficar bastante atento, viu? Elas podem ser sinais de um problema sério, como o câncer de pele. Se tem uma coisa que seu Jonassi é apaixonado, é motocicleta. Olha que ele já perdeu as contas de quantas teve. E as fotos não escondem essa paixão. Ele sempre pilotou muito, nunca se esqueceu dos equipamentos de segurança. Mas ao longo dessas estradas, acabou se esquecendo sim de um equipamento importante, o filtro solar. E ele só foi se dar conta disso quando, dois anos atrás, descobriu que tinha câncer de pele. Eu fiquei incomodado com essa verrugazinha que apareceu no brato. Foi quando eu mandei o meu próprio filho no laboratório, né? Falei, tira isso aí para mim, a coisinha entrou, pegou, tirou. Aí voltou, voltou e voltou maior. Daí ele iniciou um longo tratamento, passou por cirurgia também. Foram duas, na verdade. E aos 71 anos, se prepara para a terceira. Aí eu falei, não, vou tratar, porque eu vou dar exemplo às demais pessoas, os amigos e outras pessoas que estão vendo a situação que eu fiquei, né? Basicamente, os tipos de câncer de pele são o carcinoma e o mais grave, o melanoma, que seu Jonassi teve. E tudo pode começar com o aparecimento de pintas pelo corpo. É por isso que é muito importante prestar bastante atenção em cada aspecto que a pinta apresenta. É o que se chama de ABCD. Assimetria, bordas, cor e diâmetro da pinta. Os carcinomas geralmente se apresentam como pequenas feridas, machucadinhos que não cicatrizam, na face, nos braços, nas mãos. Então as pessoas têm que ficar atentas a isso. Já os melanomas, eles têm relação com as pintas. Então as pessoas que têm muitas pintas, muitos nervos, têm um risco maior de desenvolver melanoma e têm que ficar mais atenta. Mas para evitar isso tudo, você já sabe a receita, né? Filtro solar. O protetor solar, eu uso e aconselho a toda pessoa que ele quer evitar não passar pelo que eu passei, usar o protetor solar. E para as crianças e adultos que ficam muito no sol, seja praticando esportes ou brincando na areia ou no mar, além do filtro, também é importante usar roupas que ajudam na proteção solar. Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar a fazer o seu próprio chaveiro. É isso mesmo. E olha só os materiais que vocês vão precisar. Você vai precisar de um grampo de cabelo, um hidratante corporal ou um óleo, azeite, caneta colorida que marca tudo, CD, plástico, marca tudo, cola quente e uma correntinha de chave. O primeiro passo é você passar o hidratante na sua superfície, e tem que ser uma superfície com vidro, tá, gente? E também na pontinha do grampo de cabelo. Aí você espalha, porque isso vai facilitar na hora de tirar a cola quente. Com a cola quente eu vou escrever ou desenhar o que eu quiser. Na hora de desenhar, você não pode esfregar a cola na superfície. Depois de seco, é só tirar, tá vendo? Ele sai com muita facilidade. Coloca em cima de um papel e pinta. Ah, outra dica bem legal. Se você não tiver essas canetas, você pode usar esmalte, também fica ótimo. Tem alguma parte que você não gostou muito, pega a tesoura e dá pra recortar e dar acabamento. Agora é só a gente encaixar a argola. Então é isso, pessoal. Agora é só usar a criatividade mesmo e fazer de acordo com o seu gosto. Bom, eu vou ficando por aqui e é claro que na semana que vem eu volto com novas dicas. Até lá! Para cuidar da saúde, não há lugar nem horário. Por isso, uma equipe está nos terminais da Grande Vitória dando dicas de hábitos saudáveis. E muita gente gostou de participar, viu, pessoal? Pessoas que se descobriram muito acima do peso, viciadas em guloseimas que fazem mal e também sedentárias. Depois das explicações, prometeram mudar de vida. Quero ver. Seu Carlos Alberto achava que alongamento era coisa de gente nova, mas foi só começar a se esticar para mudar de ideia. Ele tem 72 anos, mas pretende passar do 100 e com a saúde em dia, é claro. Foi uma experiência muito boa e eu vou ver se eu lembro de fazer esses exercícios em casa todo dia, para ver se eu melhoro as minhas dores, porque está demais as dores. Se eu puder viver com qualidade, eu serei um homem feliz. Ajuda sim, seu Carlos Alberto. Olha só quantos benefícios. O alongamento serve para a gente começar o dia com mais disposição, para a gente estar acordando o nosso corpo, nossa musculatura, além de evitar lesões no dia a dia. Essa sessão de alongamento no meio do terminal rodoviário faz parte de uma ação do governo do estado que pretende incentivar a mudança de hábitos em 21 dias. Nesse período, essa turma vai rodar os 10 terminais da Grande Vitória, oferecendo uma oportunidade para o pessoal mudar de vida. Dá para aferir a pressão e conferir se o peso está em dia. E foi na balança que esse ambulante tomou um baita susto. Quase 10 quilos a mais do que imaginava. Sabe o porquê? Pizza, salgado, muita Coca-Cola. Isso agora, para mim, é tão privilégio estar aqui no terminal Carapina, para me parar, porque a saúde não vai aguentar. A ideia é essa mesmo. Esse quadro, por exemplo, mostra o risco para a saúde escondido dentro dos produtos industrializados. Sabe aquelas delícias que todo mundo adora e muita gente exagera na dose? O que a gente está querendo mostrar aqui mesmo é essa conscientização, é mostrar que dá para trocar, dá para substituir por alimentos mais naturais. O refrigerante e o suco de caixinha, trocar pelo suco natural. O miojo, trocar pelo macarrão. Depois de 21 dias, você fazendo essa mudança, você vai criar mesmo um hábito para você poder continuar isso durante a sua vida toda. Pois é, olha só a quantidade de açúcar que você põe para dentro ao tomar uma latinha de refri. Tem também os outros vilões, o sal e a gordura. Dá para começar a pensar, né? Eu também tenho um susto, quase caí para trás. Desde já, como eu vim aqui, fui pego de surpresa, mas foi bom ter sido pego de surpresa, e que isso também me acorda para eu também fazer a diferença. A ação vai até o dia 13 de janeiro. Hoje à tarde, o pessoal ainda continua no terminal de Carapina, na Serra. Legal, né? A ação acontece hoje até as 3 da tarde no terminal de Carapina. E amanhã é a vez do terminal de Jacaraípe, na Serra. Boa! Veja agora o que é destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, 6 de dezembro. A professora confessa assassinato de grávida na Praia da Costa. Na foto principal, Renan é afastado da presidência do Senado. Temer confirma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. E veja também, avião de Xuxa faz pouso de emergência após ser atingido por raio. E também é destaque no Jornal A Tribuna. Não quero ficar ridículo e frustrado, diz Magal no AT2. Motociclista é arrastado por carreta, mas sobrevive. Bares e salões de beleza vão contratar 4 mil. A seguir tem vagas de emprego para técnico de enfermagem, copeira, auxiliar de cozinha e cozinheiro. E olha, os profissionais vão trabalhar em hospital máximo. A gente volta já já. Agora, meio-dia e 37. Estamos de volta com mais de 20 vagas de emprego para técnico de enfermagem, copeira, auxiliar de cozinha e cozinheiro no Hospital Metropolitano. Mande o seu currículo para recrutamento, arroba metropolitano.org.br. E agora nós vamos embora, eu com os meus 48 tons de cinza, sua gravata e a meia que não são. A Ingrid Schwartz com a sua maquiagem de japonesa, bem oriental, assim. Vem aí, Débora Moraes, com o seu vestidinho amalero. Isso aí. Amalero. Jorge Vítio te espera 7h20. Beijo. Até amanhã. Tchau, pessoal.